Vamos comer, olha o tamanho, vamos ver o tamanho do bicho, olha isso, olha o tamanho desse bicho cara, que loucura E pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao UAC, eu tô em cima aqui do bichão do House, ó Fala aí House, beleza? Salve galera, é nóis É nóis, eu tô aqui em cima do Jamanta, é o mamutão do House, quer ver a cara dele? Então, é nossa, pô, é nossa Eita House, tem um bicho... Que? Ah não, eu pensei que era um bicho bugado ali atrás, cara Caraca Um parasauro, eu também assustei quando eu vi o bicho lá Pô, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai numa aventura tentar achar uma águia level alto, tá? Porque a gente precisa de mais duas águias pra pegar ovos e pra gente poder domar o espino, né House? É, é tudo uma estratégia, né galera? Cose feito de estratégia Ele pega as águias, bota os ovos, faz a ração e vamos pegar o espino, que é um dinossauro que a galera quer muito, né? Exatamente, o pessoal quer bastante o espino, a gente vai pegar esse espino Só que pra isso a gente, o ideal é que tenha ovos de águia Pra gente poder fazer uma raçãozinha e já vai pegar a água, vamos pegar a água boa, né House? É, é, e não, e o espino também, o espino também tem que ser um espino bolado, não pode pegar o espino Sim, é, não, pra aí eu vou pegar um espino bom, né? É, por isso que a gente quer a ração, né? Exatamente E aí, pessoal, a gente acordou aqui e brotou uma casa aqui, ó, nasceu, o pé de feijão Isso aqui é coisa do ressalto, certeza, cara Depois, depois você dá uma passadinha no canal dele e dá uma olhada que ele deve ter aprontado alguma coisa Ô, House, deixa eu mostrar pra pessoal aqui, não sei se você mostrou, você mostrou isso aqui? Não Olha aqui em cima, cara, olha que coisa mais linda que é essa bandeira do Los Canibales Ah, é, eu não mostrei a bandeira do... Olha aí, que legal que ficou, cara Ó, acho que ficou bonita, ficou bonita, a gente foi uma plataforma aqui de observação e ficou Mas beleza, só, a gente vai, é, começar, pra você preparar aqui Eu tenho que pegar algumas coisinhas ainda pra gente poder ir lá encontrar essa águia A gente vai dar uma rodada por aí Quando tiver mais ou menos no esquema, aí eu volto Vambora Então vambora Então vambora Vamos buscar as águias Eu acho que o lugar que tem águia mais bacana, House, é lá no vulcão, cara É que a gente vai passar calor? Não, qualquer coisa é com a roupa Ai, meu Deus, tá carregando House, House, olha aqui, House Eita, eita, eita Olha aqui, corre aqui Oi, rapaz, o bichão novo Olha, que louco, velho Caraca, cadê minha luneta, ai meu Deus, cadê minha luneta Ixi, eu tô sem luneta também, cara Ih, caraca, eu deixei a luneta guardada Aqui, ó, 104, House Caraca, velho Ai, meu Deus do céu, House, 104, tá aqui em cima, House Tá aqui em cima Mas tem que pegar aquele esquema, né, grudar na águia e o outro ir atirando Porque ele não para, né, ele não pousa Ô, House, será, velho? Ele não pousa, Weiro Não é? Não pousa, mas será que a gente muda os planos e pega esse bicho? Ele é 104, tá todo mundo pegando o bichinho level 8, level 10 Sabe? Mas tem esse 104 que tá voando aqui, cara Bom, a gente pode tentar, mas vai saber onde ele vai cair, né? Não, mas se cair, caiu É com o Prime, ele? É com o Prime, vamos tentar, House? Vamos fazer uma loucura, mudar os planos aqui e tentar Porque é um 104, House Vamos voltar lá e pegar a águia Ai, de alguma hora de... Não, não, você pega o piteiro mesmo Vamos voltar aqui e vai de piteiro mesmo Você me leva Então desce aí pra me te grudar Não, mas eu tenho... Cadê? Eu tô perdido, House Onde é que é a nossa casa aqui? É sentido o bicho O bicho tá vindo pra... Da direita do bicho é a nossa casa Vem pro bicho Ah, é verdade Nossa, eu tava perdidaço, cara Desce lá que eu já grudo, você Ai, meu Deus, tá grudando aqui Quem carrega mais peso, ganha mais peso Eu acho que é a Isis, cara Pega a Isis aqui Deixa eu descer, ó, um milhão aqui Eita, tem um dinossauro lá fora Ah, é um... Traféria do T-Rex aqui, ó Não, para Cadê você? House, ele tá em cima da nossa casa, cara Sabe por quê? Tá todo mundo pegando bicho pequeno, House Tem uns 104 aqui no nosso terreno Cadê? 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 Eu tô querendo fazer o T-Rex, cara Deixa eu prender aqui Aí, ó Aqui Não, fica parado que você me agarra Peguei Boa, 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 boa Só não aperta esse TFT, pelo amor de Deus Agora você fica meio que de frente Fica em cima dele Pra eu tentar acertar Tá Aí, aí, tá ali Calma aí Eita Aí, 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 aí Ai, meu Deus Acertei, acertei, acertei Cadê? Cadê ele? Ele tá fugindo Então, vai atrás dele Eita, meu Deus Eu acho que eu saí até uma flecha na Isis, cara Vai acima dele Porque eu tenho que atiar pra baixo Ui, ele tá indo pra cima da gente? Não, ele não ataca, não Não ataca, não? Não ataca, não Vai, levelhouse Vai lá pra cima dele Aí, tô indo Aí, aí E a metralhadora de Dardo? Cara, eu não sei, cara Não, mais forte Ai, caraca Tô acertando Mas vai pra cima Você tem que ficar com a imbicada Imbrado pra cima Ah Porque senão eu vou ficar acertando Tava querendo ver ele Mas vai baixo, cara Não precisa ser tão altão É que eu tenho que ficar imbicado Ai, meu Deus Eu vou acabar Se eu ficar imbicado Você tem que ficar em cima dele Isso Certo E com a cara pra cima Vai, boa Não, mas se eu ficar imbicado O bicho sobe Acelera, acelera Acelera que ele tá fugindo Calma aí, calma aí Calma aí Não atira, não Tá Deixa eu posicionar Meu Deus, tem um monte de flecha aqui Em cima do pinteiro, cara Vai, Raul Acelera, Raul Você dá um shift aí Você não cai? Não, cai não Aí, beleza, beleza Parou, parou, parou Empina pra cima Vira um pouquinho pra esquerda Vira, 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 vira E vai, vai Vira e vai Vira e fica Isso Vou atirar Tô olhando pra cima Tá, mas eu tô acertando Tô acertando Fica em cima dele, Raul Em cima dele Que eu tô acertando tudo em você Eu não tô enxergando, você entendeu? Eu tô olhando pra cima Ah, tá Não, vai pra cima Fica em cima dele Pra mim atirar pra baixo Corre, acelera, acelera Isso Fica em cima dele Vou atirar pra baixo Atira bem pra baixo Aí, pode ficar mais em cima dele Aí, não Cuidado Atira bem Só se ele estiver bem embaixo Senão você pega eu Então, mas acelera, Raul Ixi, eu tô acertando em você, ó Eu não tô enxergando ele Opa, acertei nele, acertei nele Entendeu? Eu não tô enxergando ele Eu tô olhando pra cima Então Não, mas vai Pode acelerar Aí, tá entre as árvores aqui, ó Você tem que me guiar Eu não tô enxergando ele Eu tô olhando pra cima Pra você não me acertar Tá Vai reto, vai reto, vai reto Deixa eu ver onde é que você tá Um pouquinho pra direito Um pouquinho pra direito Parou, 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 parou Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, ó Boa, cara Ai, meu Deus Volta, Raul Da minha volta Da minha volta Ver ele, mais ou menos Onde é que ele tá Ai, caraca Eu jogo travou Ai, travou Aí Vai Isso, vai pra frente Acelera, acelera, acelera Acelera Cheguei em cima dele Aí Acelera mais Dá uma caidinha assim Pra chegar mais perto Isso Se eu der a caída Assim, me acerta Agora levanta o corpo Aí Ai, não Ai, não Vai morrer Use o paraquedas Use o paraquedas Ah, eu não consigo O paraquedas Não tem o paraquedas Usei o paraquedas em cima, Raul Caraca, velho Ah, morri Como que eu morri? Eu usei o paraquedas Vamos ver se acelera Qualquer coisa A gente pousa Ali, ali, ali Tá ali, tá ali Beleza Tá vendo ele Calma Se eu atirar daqui Pega na águia, né? É, pera aí Calma aí Vai lá, atira Acertou Acertou Pera aí, agora espera Vai sair disparada Boa, não vai para a água não, cara Esse bicho gosta de ir para a água Para se ferrar Beleza, Raul Pode atirar Não pegou Aí, boa Caraca, ele deu Ele tá dando uns Pera aí, pera aí Eu vou chegar mais perto dele É, ele tá subindo muito Calma aí É que agora eu vi o peitão da águia Bem aqui na minha frente Ixi, tá indo para o gelo É vulcão, é vulcão Cuidado com as águias aí Tá no vulcão, cara E aqui tá gelado Tá tudo gelado aqui, Weiro Também, é verdade Cadê ele? Ele tá voltando Boa, vamos esperar ele voltar Cadê ele? Tá aqui embaixo da gente Então vai lá, atira Boa Cadê ele? Virou para o outro lado Ele tá atrás da gente Caraca, esse bicho é gigante Caraca, ele virou para cima da gente Então Ele é carnívoro, como ele não ataca? É bestão Ninguém ia ter paz com esse bicho Vai lá, vai lá, vai lá Asa, asa da águia, asa da águia Vira mais, vira mais Caraca, que lag Ae Na nuca Esse bicho podia cair bem aí, né? Aí, outro house, outro house Calma aí, calma aí que tá a asa da águia bem na minha frente Se eu acertar o APK, ele tá subindo Caraca, que lag mardito, para com isso Caiu, caiu, caiu Que lugar é esse, velho? O lugar mais louco que eu podia ter usado pra cair Caraca, velho Tenta dar remote use nele, cara Ó, pega a narcótica aqui no... Tem carne, pega a narcótica aqui na águia Fica de olho aí, fica de olho aí Eu vou ter que descer, cara, pra usar a Pyke Deixa a água no neutral Que a águia ajuda Caraca, olha o tamanho disso, velho Ele tá com a energia quase cheia, velho Foi nada de energia, praticamente Não, quase cheia não, tem um palito Não, mas você não podia ter deixado sem carne, não Tá, bom, é o seguinte Você consegue proteger que eu busco carne? Parece que tinha um... Caraca O que que foi? Tô travado na porcaria da ásia dele Ah, não acredito Aí, 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 sai, sai, sai Ó, tinha um... Aqui, o bicho aqui, aqui, ó Deixa eu ver que leve que ele é Ah, um lá, tá aí E aí? Só que ele não tem Prime Tem que voltar com o Piteiro, cara Mano, você consegue ir lá? Beleza, a gente derrubou aqui Vocês viram a loucura que foi pra poder derrubar esse bicho house Será que eu já arrumei, cara? Tem Prime aqui pra ele Tem dois minutos Ele vai comer, ele vai comer a Prime agora Tem 13 Eu tô dando uma ronda aqui no local Isso Tá muito tranquilo, cara Tá tranquilo É, a gente acabou de matar um T-Rex aqui O pessoal tava do lado, cara Que loucura Ó, ele vai comer Olha o tamanho Só pra você ver o tamanho do bicho Olha isso Olha o tamanho desse bicho, cara Que loucura, véi Que loucura, que loucura Então a gente tá fazendo agora É, cercando ele aqui em volta Pra proteger, né E a gente vai tentar domar ele Você vê que ele tá aqui Vai demorar pra caramba, cara Vai demorar pra caramba É, demora Demora, mas se tudo der certo Vai valer a pena Porque Vai, cara É level 100 e pouco Você vai ganhar mais quase 50 É, 50 leve Digamos que ele vai cair bastante Por causa da Prime 30 leve Ele vai pelo menos Volta o pôr nele Cuidado aí Não, eu tô dando uma ajeitada nele aqui Tô pegando mais madeira e tete Boa, boa, boa Então, pessoal A gente vai fazer agora Cercar isso aqui tudo, né Deixar bem protegido Tava vindo um monte de bicho Atrás dele aqui E ele é gigantesco Aqui Você pode ver o tamanho da área Que a gente tá cercando Depois, óbvio Que a gente vai destruir isso aqui, né Pra não ficar essas construções zoadas aqui E empaunar o spawn Dos bichos, né Estragar, né É, estragar o spawn Dos outros bichos aqui Bom, deixei, Raul, que eu já vou começar a fazer Então, pessoal, é o seguinte Eu vou dar um break rápido aqui Quando eu tiver mais ou menos Um jeito de acordar o bichão O bichão bonito Vamos começar a pensar no nome pra ele, Raul Pra ela, né Que ele é uma moça Cara, eu não tenho nem ideia, velho O bicho é muito grande Olha isso Cara, olha Deixa eu ver qual caiu Em terceira pessoa aqui Tem prime nele? Não Cara, olha a cabeça Ótimo aí Meu Deus Tô fazendo parede pra tu aqui Não deixa eu fazer Pra eu ganhar XP Mas você vai ganhar também, pô Você vai ganhar aqui Compartilhado Pouquinho, pouquinho Pouquinho Ó, vou colocar uma prime de Onze minutos nele Vai, 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 vai 4 minutos 33 Beleza, dá Ixi, dá o suficiente Suficiente Beleza, então a gente vai Continuar aqui Ajeitando os esquemas Que quando tiver mais ou menos No jeito de ele acordar Aí eu volto Cara, fica muito bom, cara Ih, eu não posso falar alto Porque já tá de madrugada Meu Deus Pessoal, Raul você tá falando alto aí, pessoal Eu não posso não Porque Senão eu acordo o prédio inteiro Aqui, a imagem Nossa, tá tarde, cara Acho que eu nunca vi você gravar esse horário, cara Não, tá tardão, cara Eu tô dormindo aqui Não posso nem falar alto Tá muito tarde, cara Ó, mas ó Vamos ver 27, Raul Tá quase, Raul Tá quase Tem, tem prime aí, né Não, ainda não Certo Tem um de 8 minutos É, tem um de 8 minutos Daqui a pouco Tá suça 48 levels Hum, nossa Vai pra 153, Raul Caraca 52 Quetzal Level 150 Ah, 160 Eu não vi ninguém com um bicho desse nível, não Eu só vi gringo, cara Eu só vi gringo Mas gringo não conta porque eles tão OP É, os caras tem super computadores da NASA E escravos chineses pra ficar jogando pra eles Então, a gente tá aqui 4 horas na raça Só a demo ração pra ele feita com a partida de ovo de Rex Demo, demos a prime Só prime, bichão Raul, é agora, Raul É agora, Raul Atenção Vou até pra longe, velho Esse bicho, ele vai ficar preso nas árvores Não, a gente vai ter que se vira pra sair, cara É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Atenção 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 Vai filhão Levanta Levanta Caraca Tá cansadão Você tá de brincadeira, Raul Tá cansadão, bichão Você tá de brincadeira, Raul Vai mais uma, Raul Caraca Caraca, velho Tá na pontinha, Raul Tá na pontinha Que bicho lazarento Ah, é isso Que roubo, cara Completou a barra, velho Então Que zoado Ó o topor dele, cara Tava baixíssimo, velho Ah, não, mas Não, mas tem mil de topor ainda, Raul 1.200 Vai deixar na carne mesmo? É, deixa na carne Não, 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 não Tem, põe na prime, pô Tem aqui, vamos gastar Verdade, né É, então Mais duas ainda, de seis minutos Ixi, tá susto Olha o zoião dela Da Dercy Galera que tá jogando aí E quiser pegar os bichão Boladão Esse é o esquema, galera Cercar Pegar e ir em dois Pegar um bicho forte Pra farmar a prime E botar uma geladeirinha do lado Exatamente Tudo perto É, técnica milenar Técnica dos sábios chineses Isso aqui Isso aqui foi coisa que o ressalto Passou pra nós Nem foi Nem foi Mas Não, isso aqui foi Técnica gamer Técnica milenar gamer, né, cara Exatamente A gente vai jogando tanto Que vai Parece um piruzão Esse negócio Não parece? É, igual lá Com o nome dele Era de glu-glu Se fosse macho, cara Tinha tanto nome engraçado Pra pôr Se ia ser glu-glu liberado É, glu-glu Gugu? Eu falei glu-glu Sei lá Ai, caramba Sei lá Mas é fêmea Então vai ter que ser a Dercy É, você vai Daqui a pouquinho Tá no tranque a quatro Nossa Vai ser mais narcótica aí Deixa eu ver Esse potinho aqui Putz, tem aqui, ó Ai, ai, ai Vou dar um toporzinho nele aqui Só pra Não andar mais rápido Dá um toporzinho Pra não perder o bichão Perder o bichão agora Eu me mato, cara É, isso A eficiência dele aqui Forever Eu quero que ele ande mais rápido E a gente E embora com esse bicho pra casa O prêmio Tá nasqueira, Raul Cara 25, tá na 25 Não tem nem lugar Pra esse bicho lá em casa Mas eu vou levar Pior, cara Não põe esse negócio, Raul Perua Ah, Dercy piruona Piruona Ai, caraca Eu ia chamar de Vera Verão Mas ela é branca Porque a pinta era de preto, Raul Deixa eu ver Não Você é doido Eu falei Começar com essas pinta E coloca de beija-feira Beija-flor 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 Esse Raul é doido Raul é agora, hein É um insulto, né Pro bicho, né Ah, mas ele é bonitão também Quetzal Level 160, hein 150 Ah, você tá aumentando 10 nível do bicho Esse Raul é boleiro demais Empolgação Tá, doido Ó, 13 1 em 25 Mas dá pra comer suave Taca-prime já? Taca-prime Taca-prime Vixe, agora vai ser só Dá aquele Levantar a cabeça Pra dar uma pelisqueira É agora É agora É agora, Raul É agora O moleque Olha que lindo Que lindo Vixe, vem pra mim Calma aí Que eu preciso tirar foto Desse bicho Mano Caraca, velho Olha isso, galera Gonçalves é Conceitinho, né Raul Gonçalves é Cara, acho que é É, é Caraca Olha isso, Raul Olha isso, olha isso Vem pra Pra ali Aí, aí, aí Para aí Ave, mano O tamanho Véi Cara, que bicho Incrível, galera Incrível, cara Se tem um bicho Desse No zoológico Eu acho que eu pago Umas dez Entrada Que isso Ele tá te seguindo Tá me seguindo Raul, peraí Deixa eu dar um Aqui E vamos Vamos destruir Esses negócios Aqui, Raul Não, depois Volta aqui pra destruir Véi, vambora Vambora? Vambora Aí, tá te seguindo É, tá te seguindo Só subindo o pinteiro Tô nem vendo Tá te seguindo Tá te seguindo Vambora Mano, parece um boing, cara Vambora, vambora Eita Brila, Raul Nossa Boing, boing Olha isso, véi Meu pai eterno, cara Cadê? Caraca Olha, Raul Olha o bichão, Raul Olha o bichão, Raul Olha o tamanho dele, Raul Eita Vamos no acelerar não Vê se ele acelera mesmo, Raul Eu acelerei Vem, cuidado, cara Nossa, a acelerada dele Ele move Ele, nossa Faz como que Olha isso, cara Meu Deus do céu Vambora, vambora Que coisa maravilhosa, cara Esse bicho foi o mais louco de todos Olha, cara Deu trabalho Mas, cara Quatro horas Valeu a pena Deu Olha o bichão Ih, que coisa maravilhosa Olha isso, cara Olha que louco, cara Meu Deus, ele é gigante Raul Olha o tamanho dele Caraca Quero ver ele lá Do lado dos rex Nossa Não, eu quero ver Quando o ressalto acordar E olhar pra esse bicho Monstro Lá em cima, cara Ele sentado É do tamanho Do bronto, cara Será? Vamos pra direita Vamos cortar pra direita Ah não Calma aí Aqui tá no vulcão ainda Tá no vulcão ainda Tá quase Tá quase Caraca, que incrível Incrível, galera Pipocando aqui Cuidado, sobe um pouco mais Tá muito baixo Sobe mais Senão ele vai enroscar nas Nas árvores? Será que ele enrosca? Acho que não Ele tá voando perto das árvores Eu acho que deve ter um sistema Especial pra ele Pra ele atravessar as árvores Que nem o rex Atravessar sem quebrar O rex quebra Ele acho que atravessa sem quebrar Eita, eu vi um negócio caindo Ele tá se cagando Ah não Pelo amor de Deus Nem brinca Puta bicho trabalhoso Nossa Nossa, cara Quetzal level Qual level que ele foi? Você chegou a ver? 152, eu acho Caraca, que incrível 152 Nossa 152 Eita Ué, ué, ei Amarelo o airdrop? É Eu nunca tinha visto amarelo não Você já tinha visto? Cuidado pra um descer Senão ele vai te seguir Meu Deus Olha o tamanho disso aqui, cara É perto de mim Caraca, Raul Vamos pra cá Depois a gente volta aqui Pegar esse airdrop Tá Ele tá caindo ainda Vambora, vambora Amarelo? Começou a cantoria de gata Aqui do lado agora Meu Deus Deixa só Quando chegar lá Você deixa só a Dersi É Só a Dersi A Dersizona Vamos pegar a Dersi Vamos lá, Dersi Fazer mudança Olha o tamanho da bicha A Vim Maria Cara, que coisa incrível, velho Cara, vale a pena, viu? Ah, e nessa pedra sua esquerda aí, ó Não, vai pô Aí o resto vai te matar Ali naquela pedrona Na frente lá É, deixa aí Essa aqui, ó Essa aqui não é na sua frente Essa pedrona aqui, ó Essa aqui, ó Entendeu? Ah, deixa aqui, ó É, deixa ele aí Eu vou, ressalto Coloco em outro lugar O que é se ele vai pousar? Ele não pousa, cara Será? É, cara Não vai ficar assim Ele vai se cansar Deixa ele Ué O que ele não pousa? Pousa, fi Será que ele vai ficar assim mesmo? Caramba Matou Nossa, cara Que da hora, velho Que da hora, cara Muito, muito fera, cara Dercy aí Esse Gonçalves Esse Gonçalves Com meio Nada a ver Pronto Cara, ele tem que pousar, cara Ah, ele podia ficar sentadinho, né Estranho Ficar assim, retão É, eu achei É, eu achei porque nós estamos aqui embaixo também Deixa eu estacionar os fuckers sem aqui Ah, desceu Estacionou Ah, não Não, ele só olhou pro tu Desce, fi Deixa eu estacionar o bichinho aqui também Caraca, que bicho estranho Por que ele não abaixa? Abaixa Só que agora não tem leva pra fazer a cela dele Vai ficar aí É, infelizmente a gente não vai conseguir fazer a cela dele A gente vai ver aí se faz com alguém aí Ou então se espera mesmo Esperar também Não tem pressa não Ah, não se espera O bichão parece uma garça, velho É, muito louco, muito incrível, cara Mas é isso, né Vamos se despedir da galera Eu não posso falar muito alto, não Mas, pessoal, deixa eu gostei aí Porque esse bicho aqui foi louco, né, Raulce? Foi incrível, galera Nossa senhora 150, hein, galera Bolado Bichão Eu só queria que ele pousasse Porque eu tô com dó Daí que ele vai se matar de ficar Será, Raulce? Não, Raulce A estamina dele não tá caindo, não, Raulce Raulce, ele pega mil quilos, Raulce Ele sentado é tão bonitão, cara Pois é, cara Enfim Seja, seja Então é isso, galera Vamos se despedir do pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Se gostaram, bora dar like Compartilhar com os amigos Eita E se inscrever no canal Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu Aqui em cima Achei Achei ela Mentira Achei o atervado Sério? Tem uma cobra aqui Tem uma cobra aqui Tem uma cobra aqui Tem uma cobra aqui Tem uma cobra aqui